Estamos de volta com a programação especial de aniversário de cinquenta e dois anos da Rádio Rio de Janeiro. Seguimos juntos. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e assistir. Jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação Vânia Barbosa e Ricardo Valverde. Olá, hoje é segunda-feira, trinta de outubro de dois mil e vinte e três. Hoje é o dia nacional de prevenção do cancro de mama. E dia da merendeira escolar. Esses são os destaques de hoje. Manchetes. Cidade do Rio apresenta baixo risco para infestação de mosquito da dengue. Naves do conhecimento oferecem mais de três mil vagas em curso gratuito de tecnologia e empreendedorismo. Projeto de lei quer garantir acesso aos locais de prova do Enem. Brasil e Paraguai assinam acordo contra a corrupção e crime organizado. El Salvador declara estado de emergência por tempestade tropical Pilar. Governo da Ucrânia prepara visita de Zelenska ao Brasil. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O estado do Rio de Janeiro tem a maior proporção de mulheres do Brasil, de acordo com informações escolhidas pelo censo dois mil e vinte e dois do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Segundo os números, cinquenta e dois vírgula oito por cento da população fluminense é composta por mulheres. Em contrapartida, quarenta e sete vírgula dois por cento são homens, o que representa um crescimento total de zero vírgula quarenta e um por cento entre dois mil e dez e dois mil e vinte e dois. Além de ser o maior entre os estados, o percentual de mulheres no Rio também é superior às médias nacional e da região sudeste. O censo ainda evidenciou que no estado existem oitenta e nove vírgula quatro homens para cada cem mulheres. Quando esse indicador é um valor inferior a cem, significa que o volume de homens é inferior ao de mulheres. Em um ano marcado pelo incansável esforço de recuperação da certificação internacional de qualidade, a Praia da Reserva e Prainha, duas das mais famosas do Rio de Janeiro, estão prontas para ostentar mais uma vez a bandeira azul na temporada dois mil e vinte e vinte e vinte e quatro e tem início na quarta-feira. O selo que é renovado anualmente impõe o cumprimento de trinta e quatro critérios abrangentes que incunha a qualidade da água e do população ambiental, gestão e segurança. O último critério é referente ao fornecimento de equipamentos, presença policial e salva-vidas. E agora a Prefeitura do Rio tem em mente replicar essas ações nas próximas candidatas a chancela, grumari e pré-vermelha que estão empenhadas em cumprir os rigorosos critérios estabelecidos para alcançar o selo. Um mapeamento realizado pela Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro identificou trinta e oito organismos de políticas para mulheres em todo o estado, o que representa um crescimento de 52,17% nos últimos 10 anos, de acordo com dados apresentados pelo Ministério da Mulher. O raio-x inédito da rede de atendimento a mulheres no estado do Rio de Janeiro teve resposta de 75 dos 92 municípios. De acordo com a pesquisa, o estado do Rio de Janeiro tem 55 equipamentos especializados para atendimento às mulheres, dentre eles, centros especializados de atendimento, centros integrados também e casas da mulher e centros de referência. O governo do Rio de Janeiro sancionou uma lei que torna a vacinação múltipla de cães obrigatória em todo o estado. A medida de autoria do deputado Giovanni Ratinho foi publicada em diário oficial. A vacina múltipla ou polivalente imuniza o PET contra doenças de origem viral e bacteriana, como sinomose, parvovirose, coronavirose, hepatite infecciosa, canina, adenovirose, parainfluenza e até alguns tipos de leptospirose. De acordo com o projeto, ela deve ser aplicada ao menos uma vez por ano. O Poder Executivo também está autorizado a promover campanhas educativas, objetivando incentivar a vacina dos animais. As despesas serão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. O município do Rio de Janeiro está em situação de baixo risco para a infestação do mosquito transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. É o que aponta o último relatório do levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, após uma minuciosa inspeção em mais de 100 mil imóveis. A Secretaria Municipal de Saúde identificou um índice de infestação predial de 0,66% lá no município carioca, aqui no município carioca, o que coloca a cidade na categoria satisfatória por ser inferior a 1%. O levantamento se estende a todos os municípios do país e tem como objetivo identificar locais propícios à proliferação do Aedes aegypti, incluindo a coleta de larvas e a análise de amostras do vetor em laboratório. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia está ampliando as oportunidades de capacitação para a população carioca através de suas naves do conhecimento. São mais de 3.700 vagas em cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo que estão disponíveis para interessados em adquirir habilidades que impulsionem suas carreiras. Os cursos serão ministrados no formato presencial e abrange uma ampla gama de temas. Eles oferecem desde cursos introdutórios, como informática básica, até especializações mais avançadas, como marketing digital. A diversidade de opções permite aos alunos escolherem cursos alinhados com seus interesses e metas profissionais. Para conferir o cronograma completo de atividades e realizar a inscrição, basta acessar o site das Naves do Conhecimento. Cultura e Lazer Bom dia, Lohania Vim. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Bom dia, Ricardo. Grande sucesso da TV, do cinema e do teatro, os detetives do Prédio Azul estão de volta aos palcos em uma nova aventura. DPA, peça 2, um mistério, musical e magaúde, pode ser conferida no Teatro Multiplano, Vila de Mó, localizado na Barra da Tijuca. Essa emocionante e divertida produção ficará em cartaz até o dia 19 de novembro, proporcionando um programa para toda a família. A peça teatral é inspirada na série DPA, Detetives do Prédio Azul, que segue há mais de 10 anos no ar e está indo para a sua 18ª temporada. Os ingressos estão a partir de R$ 19,80 pelo site da Simpa. Para fechar, o show de encerramento da turnê comemorativa dos 50 anos de carreira de Alcione, que seria realizado na quarta-feira passada na Areninha João Bosco, em Vista Alegre, na zona norte do Rio, foi adiado. E agora, a apresentação gratuita passou para esta segunda-feira, às 7 da noite, no mesmo local, a nova Areninha João Bosco, em Vista Alegre. Os ingressos estão esgotados, mas os que já foram retirados valem para a nova data. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até já. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro com nuvens. A umidade criativa no ar é de 60%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Nacionais Os ministros da Justiça, Flávio Dino, da Casa Civil, Rui Costa e José Múcio Monteiro, da Defesa, devem se reunir nesta segunda-feira para discutir a atuação do governo no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. A expectativa é que no encontro desta segunda-feira seja definido um pacote de medidas para fortalecer a segurança pública no Estado. O governo tem avaliado que o crime deixou de ser apenas estadual e se nacionalizou. Para além do Rio, o Planalto entende que é preciso atuar com estratégias de inteligência de forma integrada aos Estados e para combater as organizações criminosas. E essa deverá ser a segunda reunião dos ministros para discutir a crise na segurança pública do Estado, desde que 35 ônibus e um trem foram incendiados na Zona Oeste da capital fluminense. A forte seca na Amazonas agora afeta todos os 62 municípios do Estado, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. São 600 municípios que estão em situação de emergência, sendo que o presidente Figueiredo e a Pui, antes em situação de normalidade, agora se encontram em estado de atenção. Até o momento, 608 mil pessoas e 55 e 2 mil famílias foram afetadas pela seca deste ano. Segundo o boletim, no período de janeiro deste ano até 25 de outubro, foram registrados 18.170 focos de calor no Estado, dos quais 2.500 na região metropolitana de Manaus. Somente em outubro, até o momento, foram 3.368 focos de calor, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.335 focos. Uma em cada 4 pessoas com mais de 35 anos vai sofrer um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, em algum momento da vida. E 90% desses derrames poderia ser prevenido por meio do cuidado, com um pequeno número de fatores que risco, incluindo hipertensão ou pressão alta, tabagismo, dieta e atividade física. O alerta é da Organização das Maiores Causas de Morte Mundial do ABC. A entidade destaca que a doença é uma das maiores causas de morte e incapacidade no mundo, e pode acontecer em qualquer dia, em qualquer idade. É algo que afeta a todos, sobreviventes, familiares e amigos, além de ambientes de trabalho e comunidades. Os dados mostram ainda que mais de 110 milhões de pessoas vivem com sequelas de um ABC. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, caiu de 4,65% para 4,63% neste ano. A estimativa está no boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,9%. Em setembro, o aumento de preço da gasolina pressionou o resultado da inflação. O IPSA ficou em 0,26%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Parlamentares que compõem a bancada da educação apresentaram na Câmara dos Deputados um projeto de lei para garantir que todos os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio tenham acesso aos locais de prova. Caso não seja possível que o local seja perto da residência e nem haja transporte público disponível, o Poder Público deverá arcar com o transporte dos participantes. Na semana passada, os estudantes tiveram acesso aos locais onde farão as provas do Enem em 2023 e alguns reclamaram que ficaram muito distantes dos locais onde vivem. A bancada enviou também nesta sexta-feira um requerimento de informações ao Ministério da Educação pedindo esclarecimentos sobre as providências que estão sendo tomadas pela pasta em relação a esses casos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o presidente do Paraguai, Santiago Penha, assinaram em assunção o compromisso de assunção contra a corrupção e o crime organizado. O acordo prevê a atuação conjunta entre os dois países no enfrentamento à lavagem de dinheiro e à corrupção, com o objetivo de intensificar a resposta policial e jurídica às redes criminosas que alimentam o tráfico e a lavagem de ativos nos dois países. A cooperação prevê a troca de informações em relação a condenados em um dos países que busca fuga na nação vizinha, além da extensão da estrutura do comando bipartite e ações coordenadas entre as Polícias Federais dos dois países e ações para a política penitenciária. Ciência e Tecnologia Olá, Lovânia, ouvindo quais são as novidades do mundo da ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Bom dia. As crianças brasileiras têm acessado a internet cada vez mais cedo. Em 2023, a maioria delas entram na internet pela primeira vez com seis anos, de acordo com a pesquisa TIC Kids, conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Esse é um número que vem crescendo rapidamente nos últimos anos. Em 2015, só 11% dos menores de seis anos já tinham entrado na internet. Naquele ano, a maioria de 16% se conectava aos 10 anos, e a pesquisa concluiu que 95% das crianças e adolescentes brasileiros já acessaram a internet em algum momento da vida, e eles fazem isso cada vez mais jovens. Para fechar, na constante busca por diversificar seus conteúdos, o TikTok está testando o interesse dos usuários por vídeos mais longos. Antes famosa por vídeos de apenas 15 segundos, a plataforma está experimentando permitir o upload de vídeos de até 15 minutos. A novidade sugere que o TikTok está determinado a continuar diversificando e se adaptando. A pergunta que fica é se os usuários estão realmente interessados em assistir a vídeos mais longos na rede social. A mudança, no entanto, parece ser uma estratégia de mantê-los engajados por mais tempo no app, criando mais oportunidades para anúncios. E essas foram as novidades do Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Lohani. Até amanhã. O deputado Ian Phillips, que representa o Estado de Minnesota no Congresso, anunciou sua candidatura à presidência americana pelo Partido Democrata, depois de meses argumentando que o presidente Joe Biden, também democrata, não deveria se candidatar à reeleição. Da ala moderada da legenda, sua entrada no páreo representa mais uma dor de cabeça a Biden nas primárias democratas, previstas para o primeiro semestre de 2024. Pouco antes de se apresentar como candidato, o deputado reforçou a importância de o Partido Democrata conseguir encontrar uma alternativa a Biden. Recifes artificiais impressos em 3D foram plantados na costa do Estado americano da Carolina do Norte para reforçar a biodiversidade da região e promover um novo crescimento de recifes naturais. Os protótipos são cubos de concreto de 91 centímetros, chamado exoformas, que contém muito espaço vazio para permitir que a vida marinha prospere. Os recifes impressos em 3D estão sendo colocados no Panlic Sound, lagoa na costa atlântica da Carolina do Norte. A instalação em mais de 60 mil metros quadrados faz parte de um projeto de dois anos da Associação de Conservação Costeira da Carolina do Norte e da Divisão de Pesca Marinha do mesmo Estado, em Palmilico, aliás, em Panlico e seus afluentes. A FIFA baniu Luiz Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, por três anos do futebol. A decisão do Comitê Disciplinar da Entidade foi divulgada nesta segunda-feira. O dirigente foi punido pelo beijo não consentido na atacante Jenny Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina, vencida pela Espanha. Ele já estava suspenso provisoriamente por 90 dias. E, segundo a FIFA, Rubiales cometeu uma violação do artigo 13 do Código Disciplinar da FIFA, relacionada a comportamento ofensivo e violações dos princípios do fair play. O deputado Jorge Santos, acusado de cometer fraude, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e mentir perante o Congresso dos Estados Unidos, se declarou inocente à justiça americana. Na próxima semana, porém, ele pode enfrentar um voto de expulsão da Câmara. De origem brasileira, o republicano do estado de Nova York compareceu a um tribunal federal em Long Island e se declarou inocente em dez novas acusações criminais. A data do julgamento foi marcada para setembro de 2024, mas em Washington, uma audiência mais imediata parece estar se aproximando. Grande Jornal Rio Notícias E esses foram os destaques de hoje. Cidade do Rio apresenta baixo risco para infestação de mosquito da dengue. Naves do Conhecimento oferecem mais de 3 mil vagas em curso gratuito de tecnologia e empreendedorismo. Projeto de lei quer garantir acesso aos locais de prova do Enem. Brasil e Paraguai assinam acordo contra a corrupção e crime organizado. El Salvador declara estado de emergência por tempestade tropical Pilar. Governo da Ucrânia prepara visita de Zerlândia ao Brasil. Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Ricardo Valverde Ivânia Barbosa Reportagem de Sofim Stein Felipe Moura No esporte Ricardo Reiser Na técnica Heber Ferreira Coordenação de Jornalismo Luhani Alvim Isso, Coordenação de Jornalismo Luhani Alvim E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha nessa festividade de 52 anos O programa Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo e outras atrações Obrigado Você ouviu Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade Com o padrão Rio de qualidade Música